E eu não considero um super fã de Age of Empires, mas eu joguei todos, todos, depois até o 4, depois eu joguei alguns remakes, eu acho. O 2 é lendário, nossa, eu ainda lembro muito de Age of Empires 1, eu lembro quando eu conheci Age of Empires 1, eu tava na casa de um amigo e o pai dele tava jogando um laptop em Age of Empires. Aí eu consegui uma demo de Age of Empires 1 pra jogar naqueles CDs de 300 jogos, 300, sei lá quantos jogos tinha naquelas demos, e depois eu consegui arranjar, arranjar, não lembro muita coisa de Age of Empires, eu consegui arranjar um CD com Age of Empires 1, e depois eu lembro de, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, e eu conseguia ficar juntando um dinheirinho. Eu, eu deixava de comer na, no colégio, minha mãe dava algum dinheiro pra eu comer de vez em quando, eu juntava dinheiro, e aí eu conseguia ter algum dinheiro. Aí, mano, sei lá, acho que era, eu tinha uns 60 reais, 65 reais, alguma coisa assim, e eu vim na Polishop vendendo Age of Empires 2, velho. Era, liga agora e compra aqui na Polishop Age of Empires 2, mano, eu pirei, mano. E aí eu quis ligar e comprar, e minha mãe não deixou, e eu fiquei muito puto, porque era meu dinheiro, eu falei, não, mãe, eu vou comprar! Ela falou, não, você gastar 60, 70 reais num jogo, mano, é muito caro, você tá maluco? Não vou deixar, não! Então, agradeço a minha mãe que me deu essa tamanha sagacidade. Você lembra daquelas revistas Full Games? Cara, não tem muita lembrança assim não, mas é familiar sim. Eu lembro que eu comprava essas revistas, e aí tinha umas dicas e falava sobre os novos lançamentos, e os CDs que vinham um monte de demo, e normalmente um demo principal dentro do CD. Que vinha com o jogo completo, nossa, eu acho que, eu acho que é esse mesmo bagulho mesmo, né? Vinha um, um, eu não sei se era o mesmo CD ou o quê. Tanto é que nessas revistas aí, que eu joguei aquele outro jogo que eu já comentei aqui na minha vida, aqui na minha live, que era o, o, qual o nome daqui? Mano, como é que eu vou, eu vou lembrar, pera lá. Era um jogo muito tosco, mas era muito da hora. Prisoner of Ice. Esse jogo aqui, mano. Esse aqui, mano, eu comprei numa revista dessas aí. Prisoner of Ice. E o mais impressionante. Ele, ele veio, ele veio dublado, mano. Nos primeiros jogos que eu vi dublado. Nossa, era da hora, ó, esse jogo. Enfim, eu tava falando de Geo of Paris, mano, que eu lembro que eu gostava muito de Geo of Paris 1, que eu fazia aqueles escudeiros e era extremamente roubado, eram as unidades mais picas do jogo, eram os escudeiros gigantes, assim. Eu ficava puto que no Geo of Paris 2 não tinha. Cadê o Kanamá, Kafatankatulu? Será que isso aqui só tem no dublado? Deixa eu ver. Dublado. Ó, caralho, vocês querem ver. Dublado. Dublado. Detonado dublado, mano. Esse é o jogo com o pior dublagem que eu já vi na minha vida, galera. Mas foi o primeiro jogo que eu vi dublado na minha vida. Antes estamos em alerta vermelho. Ramson está em condições de falar? Não, Tenente. Desde que o resgatamos, ainda não parou de delirar. Antes estamos em alerta vermelho? Antes estamos em alerta vermelho? Não estamos lidando com um inimigo qualquer. O comandante Lorde está morto. Que droga! Vou para a ponte. Espere. Temos que fazer Ramson falar. Temos que falar, temos que fazer Ramson falar. Fala com o Ramson. Deixa eu ver se... Caralho, tá louco. Olha lá! Caralho, eu lembro, mano. Caralho, se marcou muito. Aí tem a dublagem das Minhas Máquinas, que é a melhor dublagem que eu já vi na minha vida. Que é o cara grita no... É o cara que arruma as máquinas e ele fala assim... Minhas máquinas! Minhas máquinas! Por causa do impacto. Me ajude! Esse é o pior dublador que eu já vi na minha vida, velho. Ajuda o cara. É, pelo amor de... Minhas máquinas, as minhas máquinas. As minhas máquinas, as minhas máquinas. Isso eu lembro, velho. Fala com ele, fala... Minhas máquinas. Minhas máquinas. O comandante Lloyd morreu. Morreu. Meu Deus! Me diga qual é a frequência do rádio. 107461. Tire-nos logo daqui, tenente. As minhas máquinas. As minhas máquinas. Minhas máquinas. Stanley! Eu me diga... 107461. Stanley! As minhas máquinas. Esse jogo me... Me fazia me borrar, velho. Tipo, você tá preso num submarino com um monstro por um tempo. Aí uma hora ele aparece. Cadê o monstro? Mas pera, ele já fez o bagulho? Cadê? Quando você vê o monstro, velho? Mas você prende no começo? O cara tá vendo esse PDRAM aqui, nem dá pra ver o monstro. É aquele PDRAM esse jogo. O que é o monstro? Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Vento. Vento! Vento! Se é Loveground, o moço é indiscrutivo. Não, dá pra ver ele. Você tá morto, comandante. Você tá morto, comandante. Você tá morto comigo. O fogo vai derreter no gelo que cobre os containers. O fogo vai derreter no gelo que cobre os containers. Ele prendeu o monstro ali já. Mas será que o monstro só aparecia pra morrer? Mas eu lembro que aparecia o monstro, velho. Ah! Nava! Fight on! Catulo! A gente tem que fazer alguma coisa. Não, não aparece, não. Caralho, é o Stalin aí, mano. Que porra é essa, velho? Enfim, jogaço. Mano, eu só achei que ia jogar o jogo mais ou menos até essa área. Eu morri de medo do monstro, mano. Isso aí devia ter, sei lá, 11 anos de idade. Alguma coisa assim, velho. Aí o monstro andava pelo Submarino, se você não fizer essas coisas certas lá. E ele via atrás de você e fazia... E eu me cagava todo. Falava... Eita porra! As minhas máquinas. As minhas máquinas. Stanley! O comandante não sei o quê. Morreu. Fazia como? Deixa eu ver isso aí. Eu não consigo achar essa porra não, velho. Ahn... Prisoner of Ice. Pô, queria... Encontrar o bicho ali. Pô, queria... Pô, eu acho que não consigo não, velho. Eu acho que a gente ia cagar num pau, eu acho. É, o cara já resolveu tudo. Já que... Caralho, mó conspiração. Nossa, esse jogo era grandão, velho. Caralho, olha lá, mano. Olha o monstro aí! O que que tá acontecendo aqui? A galera... O monstro aqui, velho? Olha lá! Era pra PC isso aqui? Ah não, você não tava falando comigo, eu acho. Mano, essa era a época dos CDs ruins aí que eu comprava. Esse aí que eu também joguei aquele que eu comentei na live outro dia. Nossa, esse eu não consigo lembrar. Eu acho que era Dark, mano. Dark 3 Gameplay. Deixa eu ver. Não vou encontrar com Dark, velho. Se eu tirar Souls. Eu não vou conseguir encontrar esse aqui, mano. Era um jogo de tiro toscão, velho. Muito da hora. Não, é muito antigo, galera. Era, tipo, um dos primeiros jogos a ser intitulado como 3D que saiu, velho. Assim, foi um dos primeiros mesmo, assim. Era um de tiro, assim, que o cara tinha uma arma que era um cone, assim, e você tinha uma visão mó especifica do bicho. Você via em terceira pessoa ele. Era... Esse eu não consigo lembrar o nome. Eu sempre esqueço dele. Doom? Não. Foi 3D mesmo. Era 3D mesmo. Esse eu não consigo lembrar, mas também eu... Esse era uma demo que eu tinha conseguido nessas revistas. Eu pagava um pau. Eu rejogava a primeira fase várias vezes. Não, não era Alone in the Dark, galera. De tiro, não. Alone in the Dark também foi um desses jogos que eu joguei Nesses CDs, velho. Alone in the Dark era pica. Mas não é Alone in the Dark. Alone in the Dark é de terror. E aí, esse era de sair dando tiro em tudo. Alone in the Dark era daoraço, velho. Esses aqui, no caso, né? Era creepy pra caralho. Esse jogo também me borrava todo, velho. Me borrava pra caralho. Mas foi isso aí. MDK. Mas foi um dos primeiros mesmo, ó. Comparando com os outros. O único antes foi, pelo jeito, isso aqui. Mas era isso aqui. MDK. É um jogo, mano, bizarraço, assim, mano. Bem único. MDK, gameplay. Esse jogo era doidão, velho. Cadê? Cadê? Isso aí é quando... Tem umas partes específicas do jogo. Mas, normalmente, o jogo era você saindo... Você ia ser mirando seu míssil pra atirar. Mas sai dessa porra, velho. Pô, é! Se tem um cachorro... Ah! Seu ajudante era um cachorro, velho. Nossa, esse jogo era muito nóia. Aí ele mandou o cachorro atirar lá. Nossa, esse jogo era muito à frente do seu tempo, mano. De verdade. Ele fez, tipo, o Call of Duty. Ele mandou o cachorro da... Tipo, lambou o bardeio no tanque ali, velho. Era um dos... Era assim, ó. Olha a nóia do jogo. Olha. Era assim o jogo. Doideira, mano. Isso é de 97, galera. Isso faz 26 anos. O que eu falo, mano? É um jogo antigo, mano. Eu tinha 9 ou 10 anos aqui, velho. Esse jogo não é que você anda. É o cenário que anda. Parece um pouco isso. Achei o lendário, Tadeu. Funcionou ou não? Funcionou ou não? Piu, 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 piu. Em 26 anos temos COD. Aqui foi. Aqui não, velho. Aqui tá meio... Tô sendo banido. Não tô conseguindo entrar, não. Piu, 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 piu. Muito bom. Muito nice. Muito fucking nice. Jogos antigos. Que época é Age of Empires 1? Age of Empires 1. Wiki. 2009? Não, 97. Ah, tá. Jogos. 97, já tá. 99 saiu o primeiro Age of Empires. Mano, adorado Age of Empires 1, velho. Age of Empires 1, gameplay. Nossa senhora. Olha esse jogo. É impressionante como... Mano, StarCraft veio antes de Age of Empires? Deixa eu ver. StarCraft 1, Wikipedia. Acho que não, né? Acho que StarCraft veio depois. WarCraft veio um ano depois. WarCraft veio antes. Esse site mostra uma coleção de várias full games. Tentem entrar sem adblock. Ah, pode ser. Vamos ver. Não, não funcionou não. Quer dizer... Como é que eu faço isso aqui? Homens. Ah, é isso mesmo. Inclui o famoso Age of Empires em seu pacote. Se passou do Rise of Home. Caralho, mano. Nossa, eu acho que eu tive essa revista até, salgada. Não sei se eu tô maluco. Especificamente essa daqui, velho. Porque talvez foi nessa revista que eu consegui o primeiro Age of Empires. Quando eu vi isso na banca, eu chorei. É doido como, tipo... Mano, tem várias coisas que você não tem no Age of Empires 1, assim. E nem no 2, eu acho que tem, assim. Que é umas coisas mó simples, assim. Mas você vê a evolução do RTS. Você não podia construir... Você não podia, como é que fala? Botar... Fila de construção. Você não podia construir 5 villagers de uma vez. Você ia construir um por um. Homens. 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 Tem que pegar lá no centro e já... Pum, 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 pum. E já construí outro, olha lá. Ele clicou demais. Ele pausou a construção. Esse cara joga mal. Esse cara joga mal pra caralho. Obas. Obas. É isso, né, galera. Tamo velho, em suma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.